Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o acabamento do fundo das minhas garrafas decoradas com barbanche, tá bom? Olha só como eu faço para ficar com esse acabamento, né? Bem feitinho, fica um trabalho bem feito e bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar esse barbante aqui, laranja, tá bom? Que é só para mostrar para vocês como é feito o fundo. Vocês vão precisar de cola branca, um recipiente com cola, um pincel. A cola que eu uso é essa cola aqui, que eu escolhi esse, tá bom? Eu uso para fazer todos os trabalhos que eu vou usar cola branca, eu uso essa cola. Aí vocês vão pegar a garrafa de vocês que vocês vão fazer o trabalho nenhum de vocês, né? Com barbante, decorar ela. Aí vocês vão começar sempre aqui de cima, né? De cima para baixo. A garrafa toda decorada com barbante, tá aqui na descrição do vídeo, tem um link do vídeo da garrafa feita inteira, tá bom? Vocês vão lá, clica lá no link e aí vocês vão ver o vídeo da garrafa feita inteira com barbante, tá? Hoje eu tô trazendo para vocês como se faz só o fundo, tá? Aí vocês vão decorar ela de cima, sempre começando de cima para baixo. Aí vocês vão parar uns dois dedos assim, antes do fundo, tá? Aí vocês vêm aqui, viram a garrafa aqui no fundo. Aí vêm aqui no meinho do fundo da garrafa, tá? Passa um pouquinho de cola aqui, para a gente começar a colocar o barbante. Aí vem aqui, ó, a caixinha do barbante, segura aqui no meinho. Aí vai fazendo um caracolzinho, tá? Vocês vão enrolando assim, ó. Formando um caracolzinho. Gente, se vocês acharem assim que é um pouco difícil de... Pra... Na hora de começar aqui, vocês podem fazer assim, ó. Né? Vocês começam assim, fazendo um caracolzinho. Aí faz um pedacinho, comecinho, deixa secar, tá bom? Deixa ela secar. Aí depois vocês vêm e continua, tá? Porque aí já tá bem firme aqui no meio, tá? Mas eu vou fazer direto. Isso é no caso se, às vezes, escapar, né? Se vocês acharem que... É... Tá difícil pra... Soltando assim pra começar. Aí deixa secar um pouquinho que aí fica... Bem legal pra fazer. Aí vocês vêm fazendo aqui, ó. Passando a cola em volta. Passando aos poucos, tá, gente? Porque... Essa cola, ela seca rápido, então... Vai passando aos pouquinhos, vai enrolando o barbante, tá? Ó. Aí vai enrolando aqui, fazendo o caracol. Tá vendo como é fácil, ó? Vocês vão só fazendo aqui em volta, até chegar no final, passando cola e enrolando o barbante, tá? Super fácil de fazer. Ok. E aí Vamos lá. 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 Olha só. Olha só. Olha como fica legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.